Você gosta de fotografar? Tem vontade de seguir a carreira como fotógrafo? Então fique ligado nessa nossa matéria. A Facop realizou a sexta jornada de comunicação e para discutir fotografia, três ex-alunos retornaram à faculdade nesse segundo dia de evento. Façam suas experiências para nós e que ajuda a quebrar o gelo. A gente tem a certeza mesmo que vai seguir com a carreira. Você poder transmitir o que você vive hoje no mercado de trabalho para os alunos, acho que é muito satisfatório, porque isso vai te poupar alguns aborrecimentos e encurtar alguns caminhos. Pessoal, mas qual é a vantagem de fazer estágio em fotografia? Ajuda até a definir o estilo que você quer, porque fotografia não é só o fato de você ir lá comprar, ajuda até na hora de comprar o equipamento. Agora, depois dessa mesa redonda, será que pode mudar alguma coisa na cabeça do estudante? Eu perguntei para eles sobre o diferencial que a formação deles trazem na profissão deles. E ele ensanou a minha dúvida, foi que eles responderam que sim, que é um diferencial você ter a formação. Uma dúvida, o que um bom fotógrafo precisa ter? Ele precisa ter um bom conhecimento técnico, um bom conhecimento sobre fotografia. Ele precisa fazer um trabalho diferenciado, ele precisa ser visto. Zilanda, você pode deixar uma dica? Se você se identifica com a fotografia, gostou, se entregue, né? Se entregue e aproveita os professores, os docentes que estão ali. Se vocês gostaram, então é só acompanhar a TV Facop que você vai ver a publicidade invadir a jornada de comunicação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho